Vou começar mostrando o resultado. Aqui é a garrafinha. Eu só sei pôr a tampinha batendo. Ó, se você for igual eu, não souber também, você faz isso. Bate de um lado, bate do outro, que ela fica firmezinha, tá bom? E aqui eu vou mostrar já o alumínio. Depois vocês vão ver por que que eu tô mostrando agora. Porque eu fui arear depois. Mas aí vocês vão ver a diferença, tá bom? Vamos lá pro vídeo? Oi, galerinha do YouTube. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, viu? Torço pra que estejam todos bem, viu? Muito obrigada pela presença de vocês, por esse compartilhamento, por as inscrições, pelos joinha. Estou muito feliz de estar aqui outra vez, compartilhando com vocês uma dica de economia doméstica. Então, o que que eu vou compartilhar hoje? É um detergente caseiro, que fica barato, que fica muito bom. Você potencializa o seu detergente em casa. E ele é um detergente que vai arear alumínio, vai arear inox e vai lavar a louça também. Porque geralmente o detergente não presta pra arear alumínio. E quando você compra um de arear alumínio, não presta pra lavar a louça. Tem que ter os dois. Esse não. É dois em um. Então, muito prático. E aí, o que que vocês acham? Olha aqui. Uma cor diferente, né? Bonito. Eu gostei. Cor de café, cor de Coca-Cola, né? Coca-Cola, todo mundo gosta de Coca-Cola. Pois é. Ele tem cor de Coca-Cola porque ele é peito com Coca-Cola. Por isso é que ele é delicioso. Mas não é pra tomar não, viu gente? É pra lavar as vazias. Pra arear os alumínios. É pra essas coisas. Vamos lá. Essa é uma receitinha do meu amigo Eliseu, Arte Criações. Parabéns, Eliseu, porque eu amei essa receita, viu? Eu não conhecia ainda. Pra mim é inédita. É inédita pra você que criou e pra mim é inédita porque é agora que eu tô conhecendo ela, viu? Fiquei muito feliz de fazer essa, compartilhar essa receita porque eu gostei muito. E eu quero falar sobre os meus amigos, né? Do youtuber. Nós temos um grupo de parceria e quero pedir pra vocês que vocês estejam visitando o canal deles. Eu vou deixar os links abaixo. Eu não tô lembrada de todos, mas pelo menos o Eliseu, Arte Criações, Eloísa Liz, Elisete Romanelli, Ana Mônica, o canal é Cantinho da Ana e a Ione. E tem mais outro, mas eu não tô lembrada, mas vai estar na descrição do vídeo, vai estar o link de todos eles, viu? Vocês visitam o canal deles. Todos têm receitas maravilhosas, receitas fantásticas, dicas maravilhosas pra economia doméstica, viu? Então, vamos lá. Chega de conversa, né? Vamos lá. Mas é porque é rápido, por isso que eu tô conversando muito, porque ele é bem rapidinho pra fazer. Olha aqui. Aqui são os ingredientes. Vou baixar aqui pra vocês verem. Nós vamos usar 200ml de Coca-Cola, 200ml de detergente, o detergente que você tiver em casa. Eu usei esse cristal aqui, mas não é preciso ser só o seu cristal. 100ml de água, é, uma colherzinha de bicarbonato e uma colherzinha de açúcar. Os dois estão aqui dentro, eu vou pôr aqui dentro da água pra dissolver. E aqui nós vamos só dissolver um no outro, que vai ficar muito bom. Aqui eu vou despejar a Coca-Cola, aqui eu vou despejar o detergente. Eu estou usando o IP, mas isso não interessa. O que você tiver em casa, é esse que você vai usar. Aí, se sobrou aquela Coca-Cola do almoço, você pega e aproveita e já coloca ela pra fazer o seu detergente. Porque, com um litro e com um desse que você tiver, você vai fazer mais, vai triplicar ele. Cada vez que sobrar um pouquinho de Coca-Cola lá, você não precisa comprar pra isso. Agora, se você não toma Coca-Cola, que nem eu, eu não tomo não, eu só não compro. Quando os meus filhos trazem, eu tomo. Mas eu mesma comprar, não compro não. Mas eu comprei essa pra fazer a receita, porque a receita é maravilhosa, tá vendo? Agora, eu coloquei a água que dissolvi o açúcar e o bicarbonato, que é uma colherzinha de chá, né? De cada um. E aqui está pronto. Vocês viram como é rápido? Por isso que eu falei, que eu podia estar conversando mais. Eu gosto de conversar. Gente, eu não posso é conversar muito, porque senão o zílio fica muito longo. Mas que é bom conversar, é bom. Eu gosto. Vamos colocar aqui, ó. Espejar em uma garrafinha. Ó. Olha aqui. Como está. Tá vendo? Tá vendo? Eu agitei demais, né? Espera aí que depois que descer essa espuma, eu coloco o resto. Olha aí, fica uma cor bonita, tá vendo? Nossa, minha cor está na frente. Olha aqui. Fica bonito, parecendo um licor, um suco de jabuticaba, uma coisa assim. Agora eu vou usar para vocês verem. Por isso que eu já vim fazer aqui na pia, para vocês verem o quanto o detergente é bom. Deixa eu lavar essa esponja aqui, tirar o sabão dela. Eu tenho aqui o meu, mas eu vou usar o que eu fiz. Vocês viram? Como espuma. Ela todo mundo sabe que o Coca-Cola é para limpar as coisas, né? Isso aí não é segredo, porque diz que até pneu de carro ela limpa, diz que até porta para enferrujado, pia ela desentope. Então, ela tem esse poder. E aí ficou muito bom, porque além dele espumar, olha aí, de lavar bem a louça, ó, ela areia também. Então, nós vamos experimentar agora, mostrar para vocês agora. Deixei essa panela aqui, que essa panela minha aqui está feia aqui dentro. Ó, vamos jogar um pouquinho nele, não é este. Dá uma garrafinha, viu? Diz de 500ml. Aqui a minha porque está cheia de espuma. Eu vou colocar aqui dentro, para a gente arear, usar aqui para vocês verem. Vou pegar o bombrilho. E aqui nós vamos, quero que vocês olhem lá, ó, como está. Está bem sujinho, está? Então, vamos arear, para a gente ver se vai fazer efeito mesmo. Porque, olha aqui, para espumar uma maravilha, vocês viram que tem metade de um detergente e metade de coca-cola e mais 100ml de água com açúcar e... Olha aqui, que espuma maravilhosa, gente. Olha, olha aí. Espuma, mas espuma mesmo sem dó, sem piedade. Por isso que pode lavar a louça tranquilo, porque ele tanto lava a louça como areia, o alumínio. Dá mais uma passadinha aqui, porque essa panelinha está feia, né? Porque a panela que cozinha feijão, eu não ando mais com pique de estar areando essas coisas, não. Tem dia que eu tiro para arear, outras vezes lava correndo. A força já não dá mais também, né? Conta a verdade logo. Aqui já está fraquinha. A vovozinha aqui não está mais dando conta. E está areando vazio. É, gente, muito bom, viu? Muito bom mesmo. Não vou olhar a panela toda, porque senão vou ficar aqui muito tempo. Mas olha aqui. Vocês podem ver que olha lá, olha que beleza. Viu? O jeito que estava, o jeito que ficou. Maravilhoso o detergente. Vocês não deixem de fazer. Porque com o que você tem em casa, você basta usar a Coca-Cola que sobrou lá na mesa. Aquela que você lanchou e ficou lá no... Na pizzaria, aí você traz para casa o restante. Tá bom? Fiquem todos com Deus, meus amores. Obrigada pela presença de vocês. Se você gostou do detergente, dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, com suas famílias, com sua rede social. E dê o seu... Faça o seu comentário também. É tão bom quando comenta. Gente, é bom demais. Eu falo para vocês que eu abri um canal para poder conversar. E eu só posso conversar com vocês aqui e nos comentários. Então, não demandam além. Fiquem todos com Deus. Um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo.